3 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, fim de semana violento em Governador Valadares. Uma mulher foi morta no meio da rua, no bairro JK2. Em outro caso, um corpo ainda não identificado foi encontrado carbonizado dentro de um carro. E a polícia identificou o corpo do jovem que foi encontrado no bairro Altinópolis. A cabeça da vítima tinha marcas de violência. O balanço do feriado de 12 de outubro para quem pegou as estradas. Quem acabou se dando mal foi o motociclista, flagrado conduzindo o veículo com sinais de embriaguez. O curioso disso, ele parou perto da polícia para saber o que estava acontecendo no local de um crime. Eu te conto onde foi agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record Música Música Música